Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vi do Kelly, rapaziada. Vi do Kelly. Analisei o canal dos meus inscritos e foi um... Eu imagino, eu imagino. Senhores, todo mundo sabe, tá? Que todos nós começamos aqui no YouTube de algum jeito, certo? Então, lá no meu Twitter e na minha comunidade do YouTube, eu pedi pra vocês mandarem os canais de vocês. Teve muita gente no canal. Então, caso vocês gostem desse vídeo, a gente pode fazer outro mais pra frente, porque tem muito canal que a gente não conseguiu olhar. Será que eles vão analisar? Na moralzinha, tá ligado? Ou vai ser aquelas piadinhas de sempre? Eu gosto das piadinhas de sempre. Acho legal, tá ligado? Tem que ter, tem que ter. E é isso, todo mundo começa de algum jeito. Eu mandei, eu, o Scott e o Tiba vamos analisar aqui. E é isso, gente. Meu amigo. Vamos ver aqui como é que são os canais de vocês. Meu amigo. Senhores, hoje estou aqui com a Cotonauta e Toba. Vamos começar aqui com o meu mano Dress. A gente conhece que o Dress é um brother nosso. Vamos ver o vídeo do canal dele. Ele botou assim, ó. Tutorial de como fazer miojo Dress 2013. Cara, cara, eu queria que eu não sei se até ano passado fosse apagada, velho. Eita, eita, eu sou ele todo. Ó, tem intro, tem intro. Tem intro, é bom. O grupo grande Dress... Dress GM? GM não é quem guarda civil, guarda municipal. Guarda municipal, ele era guarda municipal. Meu Deus. De quatro queijos. Meu, de quatro queijos. Meu Deus do céu. Ele tampou toda a marca. Ele tampou a marca. Dez anos atrás, ele tampou a marca. A galera tem disso, né, mano? Não, não estão me patrocinando. E hoje eu vou mostrar para vocês como... Cara, se você me fala que o Dress gravou esse vídeo ontem, eu acredito. Vamos queimar. O Dress sonoro. Mano, não tem nada, mas tem água, tá? E um prato para você comer, porque você não vai comer na mão, né? É verdade. Eu já comi no... Não é hype, não é legal. É legal sim, parece um salgadinho. Olha, galera, como vocês podem ver. Tá feio. Mano. Oxe, cara, calma, porra. Nem fez ainda. Mas esse talharing é errado. Ah, sabe a marca que ele tampou? Ah, o cara falou a marca... Ah, não, ah, não. Eu não manjo essa marca. Nossa, é o melhor que tem. Talharinha é o melhor que tem mesmo. Eu achei esse mesmo muito feio, parece um monte de... Talharinha é muito bom. De larva. Tá fervendo, como vocês podem ver. Agora, nós vamos... Eu tô no objetivo de comer todos os sabores da talharinha. Porque da Nissin já foi, tá ligado? Falta na talharinha, porque era mais caro, tá ligado? Nissin era 1,25, 1,20, no tempo que eu comia muito, tá ligado? A talharinha já era dói real, dói e cinquenta. Hoje em dia é 3,20. Olha, muito caro. Eu dou um ângulo, a câmera ficou vertigada. Um miojo. Meu nome é primo, tô chato. Mano, esses takes, esses takes que aparecem o pezão com chinelo. Acho que misturinha, mano, na má vontade. Oh, o Dress! Meu Deus! Esse não é o Dress, não? Eu conheço o Dress. Eu ia sobrando por dia, cara. Uma maria. Nossa, muito perto, cara. Sai! Tá perto. Sai! Pode ir um pouquinho mais longe. Desfeito, mais espaço. Meu Deus do céu, ele tá comendo muito longe. Parece que ela veio no vento, né? Parece mesmo, parece, parece mesmo. Quero apagar numa Madonna ao vivo. É a bandeira da Guatemala que é atrás? Cara, eu não entendo, eu não entendo, mas eu tenho certeza essa bandeira não é da Guatemala. Ah, é um relógio. Um mapa do GTA. Ué, porra! Cara, isso assim, tinha futuro, né? Pena que parou. Era seu... Porra, tem um futuro grande aí pela frente, viu? Futuro do Nicocado Avocado. Porra! Só é. É verdade, é verdade. Ele parou no meio, né? É verdade. É, mano. Não custa nada tentar. Eu tenho um micro canal de vídeo de ensaio. Ainda tô aprendendo bastante coisa, então dicas são bem-vindas. Que porra de ensaio? Se segue aí meu vídeo mais recente xingando filme merda da Disney. Vou gostar, então. Oh, oh, oh! Oh, oh, entro, oh, entro! Nossa! Já gostei, 10. 10. 10. Eu já usou a trelação da hora de foda. Fique blinders. 10, tá? Acabou, acabou, acabou. Oh! Reanimação! Ah! A toda poderosa Disney tá fazendo seu aniversário de 100 anos. Todo mundo sabe que a Disney é basicamente quem inventou a animação em longa metrada. Eu não sabia disso. Não sabia, eu tô aprendendo, hein? Muitos e muitos anos, ela se perpetuou como a referência máxima de... Nem sei que... Ai, que susto! Oxi! Tem uma aranha ali, gás. Ah, faz sim. Oh! Pega! Só de ter animação já é foda. Pica mesmo, pica mesmo. Não, da hora pra caramba. Cuspe na cara de qualquer fã. Ai, a mão dele não é mão. Ele é um... É, ele é um morcego, porra. Morcego, né? Ah, né? É, mugueça. Ai. Como é que pega as coisas? Não tem dedo, né? Pega só assim, né? Olha, tu não tá vendo o mal que eu tô fazendo. Mas é bem o que o Scott falou, mano. Só por ser animação já é muito hype, tá ligado? É, e é um review de filme, maneiro. Gostei, gostei. Bem triste, vai. Canta. Pinhozinho. Xaduão. Olha, ele desenha até essas expressões. Fala assim, já. Isso é igual metaforando. Ah, é ação. Desenha reação. É uma metafora de desenhar as expressões dela. Da hora, mano. Da hora, da hora. Legal, legal, legal. Achei legal, legal, legal. Aqui é a maior desgraça visual que eu já criei. Fiz ela durante um surto de criatividade. E agora tá aí existindo mais nada macarronado. É isso. Apreciei. Tá porra. Tá porra. Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Que que é isso? Olha a foto dele. Olha a foto dele. Já começa aqui a usar a foto do Super Mario, tá? Legal, muito bom. Da hora, da hora. Tomara, cara, tomara que seja um stand... Macarronato stand-up. Tap real, velho, por favor, mano. Eu espero. O que que é isso? O que que é isso? Ô, você tá ligado na entrada do Pinchinho Caipiro. Ai. Ai, meu Deus do céu. Mano. Mano. O que é isso? Nossa, mano. O microfone estourando. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Isso aqui é claramente um vídeo resgatado da porra, tipo... Esse é, esse é... Esse é, mano. Porra, é essa. É pior? É pior? Eu acho que o ponto positivo é que só tem 3 minutos. Porque se tivesse mais, eu ia me matar. Lenny Haldergarff falou assim, ó. Keller, tenho pra ti dois vídeos de proposta para reagir no meu canal do Ensino Médio. Olha aí. Um dos mil milhares de vídeos que eu fazia com música... Que eu fazia músicas com cena de chave. Esse tempo era bom. Isso tem chance de ser muito legal. Ok. Meu Deus. Calma, ok. Eu tô com um dia grande. Meu Deus. Ah, achei... Esse tempo era bom, esse tempo era bom. Tem um deles tocando se estofadar, o que é perfeito. Tô dando churrasse, tem churrasse. Será? Infelizmente. Mano. Para. Por que que tá encaixando com a boca do professor Giravales, velho? O seu, velho. O objetivo era esse, porra. 15k de view aí, ó. Aí, ó. Famoso. E nem um comentário. Caraca, velho. Foda. 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 Daí, pode não ter ficado bom, mas é porque eu tô aprendendo a editar no Premiere. Se for reagir no vídeo, espero que eu goste. Aí, aí. Ele tá feliz, velho. Eu juntei a animação, ó. Ah, pô, tá suave. Requestrava nada. Ah, porra. Gente, esse vídeo não é recomendado porque tem violência. Olha. Tá. O cara tomando um tiro. Tá. Não. Que isso? Ah, é o menu? Eu não entendi. É o gore, é o gore. É que, tipo, qual que foi a teoria? E ele falou, gente, se você é sensível, tem esse tipo de coisa aqui. Aí a pessoa... É, aí vai ter... Não pode isso no YouTube. Infelizmente, não vai poder. Caralho, eu perdi alguma coisa? Nada, eu passei postal, mano, isso aqui. Isso aqui é postar um? Postar dois, que é a tre... Primeira pessoa. Mano, mano. Tem muita lore por trás disso. Porra! Que isso? Eu vou falar a sociedade aqui. Lá no Twitch, eu falei que a gente ia julgar, tá? Eu não tô ouvindo porra nenhuma que ele fala. É, tipo assim, a voz tá baixa. E tem uma coisa, que a gente consegue tratar o áudio no Premiere muito bem, tá, guys? Dá pra usar uns efeitos ali, que dá pra tratar o áudio pra tirar esse ruído. Olha aí, olha aí. Esse jogo aqui. Dá pra tirar, se tem, tá ligado? Olha aí. Aqui tá baixinho demais, tem que falar Pokémon pra fora, tá? E aqui, do nada vem uma puta música. Aí, é legal. Aí, é legal. Eu gosto... Eu gosto de música. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu continuo e assim... É, mano, mas tipo assim... Animaçãozinha, tá ligado? Um bagulho feito na vontade. Da hora pra caralho isso. Nem eu faço isso. Meu trabalho. Eu tava só brincando, mas acho que foi a melhor edição. O trabalho da escola geralmente é bom, tá? Ahn? Olá, Hanson. Olá. É ele! Nossa, muito foda! Mas ele mudou pra caralho quando ele ficou de costas. Puta! Nossa, muito mudou pra caralho! O recorte. Não aguento mais ver só assim. O recorte, o recorte. Eu acho foda, acho foda. Mano. 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 Oxi! Tá diferente aqui, guys. Nossa, mas ele ficou muito diferente. Parece do Ryan Gosling aqui. Parece um pouco. Caralho. Ficou legal, tá ligado? Só que eu achei que aqui ele ficou muito parecido com o Ryan Gosling nessa parte aqui. É, eu acho que você... Não, eu não gostei muito. Dedicou muito nessa atuação. É, quer dizer, você se dedicou pra caralho porque tá igual o Ryan Gosling. Uma das piadas coisas com a criança de oito anos com o celular todo travado tentando gravar no Minecraft. Fala, galera! Aqui, Fala, é o meu Deus. Eu quero vocês em mais um vídeo. E agora eu tô te ensinando aqui pro canal, é... Que é? Aí eu falei igual eu. Que lindo, é? Vamos aqui, se a Davos não interceptou. O quê? Tem online de celular? Tem online? Tem. Eu não sabia. E já entrei na partida. Caralho, eu não sabia. Eu quero traduzir o áudio do show. Tá em inglês. É um Bad Wars? É, mano. Caralho! Você não sabe o que um celular Android pode fazer, Kelly. Caralho! Loucura! Gente, eu tô mudando de Minecraft muito, por quê? Minecraft. Minecraft. Ah, mano, 9 anos, eu passo pano. É, legal, legal. Nossa! Que pano que demais! Não, 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 não. Mentira, isso é pano. Tô ok de novo. Não, sim, não. Parem de porta, mano. Essas coisas. Mano, a pau. É a pau do jogo. É a pau do jogo, velho. É. Então, eu tô aqui de novo. A mensagem, a mensagem. Olha o c... Ah, mano, todo mundo já teve essa saga, né? Essa... Eu não tenho. Saga de criança. No dedo. No dedo. Showcase do Vegeta 2 versão 5 e 6 estrelas. Que que é isso? Puta que pariu, nossa! Puta que pariu! Puta que pariu! Nossa! Eu não esperava nada disso, velho! Apareceu um Sasuke. Tiba, tem o personagem preferido, Tiba. Mano... Ah, é Tower Defense do Dragon Ball, mano. Ah, do Roblox. Meu Deus! Meu Deus! O cara tá jogando blooms de Dragon Ball! O cara tá jogando blooms de Dragon Ball pra caralho, velho! Puta, cadê? Calma, calma, calma. Caraca, mano! Mano, o Vegeta... É blooms. É literalmente blooms de Dragon Ball. Mano, o Barbaneigra aqui na direita é o Barbaneigra. O Roblox é um lugar maldissuado, velho. Tem o Barbaneigra. 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 Mano, isso aqui é o Bolsonaro? É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Ah... Mano, mentira que tem animação. E agora vamos usar a habilidade do Vegeta em 3, 2, 1 e play. Aí, ó. Mano! Pegue! Vai! É quando ele se explode! Meu Deus! Por que ele tá pelado? Tudo isso pra estourar balão. É porque ele explodiu a roupa dele também. É literalmente o vídeo mais random do meu canal. Se não é um doce. Se puder analisar deuses do YouTube Brasil, claro. Porra, caralho! Elogio aí foi bom. Claro, é a gente mesmo. Nossa, esse jogo é muito hype, tá? Eu não faço jogos de criança. Ele parece ser aquele jogo de... De stick. Do... Que tinha no Clique Jogas. Ah, tô lento. Desculpa. É isso aí, mano. Ó, editado pra caralho! Mano, tem um atalho por isso que eu vou colocar o C na hora de tratar. Eu tô entrando em banho. Eu tô entrando em banho. É que eu tô desanualizado por mesmo. Cala a boca, cachorro! Tá porra! Tá porra! Tá porra! O que você dizem? Cala a boca, cachorro! 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 Caramba! Tá bem editado isso aí, cara! Tá mó engraçado! Tá bom, legal, 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 legal! Legal pra caralho! Tinha uns 7 anos atrás tentando ser youtuber. Tumalaca 5! Tumalaca 5! Tumalaca 5! Esse que vai ser o Hype Face. Um dos melhores vídeos da internet brasileira. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tumalaca 5! Tumalaca 5! O que é isso? É o peito. A cabeça dele, como o caralho? Que porra de pobre é isso? Ele é um anjo, bota em cima da auréola aqui, tá ligado? Qual que é o sentido de tu sair caminhando com uma puta música no fundo? Nossa, mas ele demora pra fazer as coisas, né mano? Eu não tô entendendo... Passou perfume... Olha aí, olha aí. Como que ele tá fazendo isso, cara? A minha ideia é... Light Ring pendurado na cabeça. Ou ele tem aquele óculos que grava, tá ligado? Ah sim, há sete anos atrás. O que que tá acontecendo? Mano, eu não tô entendendo nada. Bom galera, e se você gostou do vídeo, deixe seu like. Porra, valeu a pena, hein? Vida real de youtuber. A gente fez... Ele também teve... Teve uma ideia de vestir uma camisa, porra? É dois mano, por isso que tava filmando as mãos. Ahhhh... Ele tem três braços, é só dois mano. Cara, se você gostou de eu levantando e comer um caqui, essa é a vida de youtuber, hein? Tamo junto, tamo junto. Ender T plays. Eu tenho um canal de memes. Tente não rir. Eu vou tentar não rir, é um tente não rir. Tô sério. Ok, ok. Tá carregando os memes. Ô mano, mas demora pra carregar, hein? Calma, mano, tá carregando. É um lu de merda. É porque os memes é bom. Ah, porra. Ó, memes. Oi, cadê, cadê os memes? Bora, porra. O cara tá carregando de... Vai carregando pra caralho o meme. Calma, porra. Nossa, ele pegou... Não, calma. Segundo todo o resíduo, ele pegou o titio o avô. Não, mas não quero levar esse futeiro. Não, calma, calma, calma. É que ele pegou desprevenido completamente. Exatamente, o titio o avô querendo entrar na van. E do lado, o Goku botando uma pressão nele, velho. Olha, olha. Presta atenção nisso aqui, mano. É o titio o avô. Vem o Goku botando uma pressão nele. Eu acho que ele pegou. Senhores, vem aqui no final agradecer o Chiba e os futeiros que participaram. Agradecer a todos vocês por terem ficado até o final. Como podem ver, ainda não estou em casa, tá? Estamos esperando um pouco mais pra poder voltar pra casa. Mas estamos suave, estamos seguros. E é isso. Fiquem todos muito bem. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Compra. Eu não entendi. Sim, sim. No próximo vídeo, se rolar, vai ser os do YouTube. Ué, esse não gera os canais do YouTube não, mano? Ai, caralho. É a frog, porra. Tamo junto, galera. O Macaronada Files aqui. A piada do Pinto Caipira nunca falha. Eu repito. Nunca falha. Desgraçado. Bom vídeo, bom vídeo. Tchau. 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 não, mano. Virei.